Vamos lá, vamos lá. Então, eu faço. E tem tempo só de soma, multiplicação, teve tempo que veio chuva, tempo temporal, tem tempo de criança que é bom lembrar, cantando a esperança que se tem de amar, e tem tempo de esquecer, de plantar, de colher, de viver, e tempo tem de carnaval, que é tempo só de samba, tempo musical, teve o tempo que foi doce, o tempo de união, tem tempo que nos trouxe tanta ligação, tem tempo que é da gente, tempo todo que é pra frente, que é tempo demais, como ela entrou, tem tempo que é da gente, tempo todo que é pra frente, que é tempo demais, Tem tempo que é da gente, tempo todo que é pra frente, que é tempo demais, e por repombo, tem o valor por finir.